Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de comprinhas. Comprinhas e vou estar cumprindo um desafio. Então, vou começar aqui por essa lindeza aqui, olha pra isso, gente, que coisa mais linda. Quando eu olhei isso aqui, eu falei, não, impossível não pegar. Olha que maravilha, um parafusinho, coisa linda de ver esse aqui, é um ripsales. A Elaine Lino e o pessoal lá de um grupo identificaram pra mim, é um ripsales para os formes. O nome dessa planta, lindo de ver. Esse aqui, eu não perguntei lá no grupo. Eu peguei essas três, que eu quero fazer um vazinho só, deixar um vazinho só bem cheinho. Mas eu acho que é um tipo de haortiópsis, eu acho, eu não tenho certeza. Eu vou pesquisar ainda. Lindo, né? Porque eu sou dessas, ó, tem que ter vazinho cheio. Eu peguei logo três. Essa daqui é osculária deltoides. Essa daqui. Osculária deltoides. Eu tô com o caderno aqui na mão, lendo os nomes e procurando. Essa aqui eu não perguntei lá no grupo, mas eu acho que é um tipo de haortia, né? Essa aqui é uma haortia também, mas essa é diferente desta. Essa aqui tem as folhas bem largonas, né? Essa aqui é aquela transparente. Agora, haortia do que eu não sei. Só sei que são haortias. Eu já tenho patinha de urso, mas eu quero fazer um vazinho bem cheinho. Então, eu peguei mais esses dois vazinhos aqui. Tem três mudinhas, cada uma. É o cotiledon tomentosa, eu acho, né? E esse aqui eu não sei. Eu tenho que perguntar lá no grupo. Ver se alguém sabe o nome pra identificar pra mim essas folhinhas gorduchinhas aí. Coisa mais linda. Esta aqui é uma Sinocrassula Desenrosulata. Cada nome, né? Olha que mimosinha. Esse aqui é um tipo de huérnia. Ó, também eu não... Eu acho que eu não tenho dela, porque ela é mais grossinha das que eu tenho. Essa aqui é mais grossinha. É... Esta aqui é... É... Cheiridopsis Candidissima. Muito bonita, né? É parecida com a falcata. Um pouco parecida, né, com a falcata. Muito bonitinha. Esse aqui... Esse aqui... Deixa eu ver aqui onde é que tá ele... É Odromixus Cristatus. Olha que coisinha mais fofa. Que gracinha. Muito bonitinho. Essa aqui eu achava que era a Equeveria Cetosa. Mas não é. É uma Equeveria Bonlúcia. Bonlúcia ou Bonlúcia. Bonlúcia, eu acho. Eu anotei aqui Bonlúcia. A Elaine Lino que... Que... Que identificou pra mim. Aliás, todas essas que eu falei aí foi a Elaine Lino e o pessoal lá do grupo que identificaram pra mim. Esse aqui eu não perguntei lá no grupo, mas eu... Eu sei que é uma Equeveria, né? Agora qual? Não sei. Vai dar uma haste floral. Agora aqui Equeveria, não sei. Muito bonita. Todos esses vasinhos aqui pequenininhos foram 10 reais. Todos esses. Esse aqui foi 25 reais. Eu não achei caro. Porque eu achei lindo de viver. Lindo demais. Amei ter encontrado essa planta. Na hora que eu olhei, falei, não, é impossível não levar. Então, pessoal, já... Cumprindo o desafio, vamos tentar novamente. Esse desafio foi criado pela Porta da Lua. E quem me convidou foi a Lourdes do canal Minhas Plantas Minha Terapia Lourdes. Aqui eu vou tentar... É a terceira vez que eu comprei esta planta aqui. Vamos ver. Qual que é o nome dele mesmo? É... Oscularia Deltoides. Eu preciso arrumar plaquinhas. Vou plantar ele num... Fazer um vasinho só com esses dois, né? E torcer pra que dessa vez o bichinho não morra, né? Porque eu já comprei duas vezes e durou pouquinho tempo. Morreram. Então, eu estou tentando novamente, ó. Lourdes. E eu também... Teve o Sedum Oro. Oro ou Oro, não sei bem como que se fala, que está lá na frente. Eu tentei novamente e desta vez deu certo. Eu tinha comprado a primeira vez. Eu não vou lá mostrar agora. Né? Vocês sabem qual que é o Sedum Oro? E ele está bem bonitinho agora. Então... Essa aqui eu estou tentando. É a terceira vez. Duas vezes que eu comprei. Ela não sobreviveu. Eu quero convidar vocês a estar passando no canal Minhas Plantas, Minha Terapia Lourdes. Um beijo, Lourdes. E no canal Porta da Lu. Beijo! Minha amiga Luisa. Passem no canal dessas meninas. Elas têm plantas bonitas. São simpáticas. São queridas. Então, é isso, pessoal. Me digam aí o que vocês acharam. Pareceu uma tesoura lá. O que vocês acharam das minhas comprinhas? O que vocês acharam desse lindo Ripsales? Que eu amei. Super amei. Então, convido a todos que estão chegando no canal pela primeira vez. Se inscreva. Você que já é inscrito, muito obrigada. Obrigada de coração a todos vocês. Curte, comente, se inscrevam. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.